E aí pessoal, eu tô aqui em eletro, tô dentro da igreja E esse servidor aqui é bem cheio aqui em eletro, eu acabei de ouvir tiro aqui do meu lado Parece que o cara tava aqui do lado mesmo, que é o lado da igreja Passou até um zumbi correndo ali Tô com receio de dar um pulo ali fora e dar de cara com o cara que tava atirando Mas é aquilo né Ficar parado também é maluquice, que entra um correndo e atirando Ó, zumbi agrado ali fora Pelo jeito o cara tá vindo pra cá O cara tá do lado da igreja Não vai morrer não Morre cara Esse cara esqueceu de morrer cara Ela tomou muito tiro velho Caramba Essa arma aqui é horrível cara, ela com um silenciador, ela diminui muito o dano Ah, deu pra ser ignorante então, beleza Vou puxar uma AK aqui com a mirinha daquela cobra Vou tirar pelo menos a roupa do cara aqui Ah, não tem espaço Deixa eu comer isso aqui Ah, que bacana Você tira a roupa do cara, o cara vira um... um outro Agora eu posso vestir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu tava igual o Gugu Liberato né É, agora eu tô com a roupa dele Isso aqui é meio improvisado né cara É meio esquisito Aí some ele e aparece só o outro Bom, eu preciso sair daqui Porque esse cara que eu matei vai voltar e vai vir aqui me matar Então vamos sair Preciso de um outro local agora pra fazer uma hora Porque que os caras caem de paraquedas E o cara vai cair, já sabe onde eu tô, ele vai lá me matar Eu tô chamando muita atenção cara A quantidade de zumbi em todo lugar que eu vou Passar aqui por dentro Olha lá, o zumbi correr lá na frente Olha lá E não é pra mim Me perdeu, me perdeu, me perdeu, me perdeu Perdeu nada, ainda vem atrás de mim ainda Porra Ai, 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 ai Oh, eu corri de zumbi Oh, eu corri de zumbi Eu preciso me esconder Depois que eu conseguir dar um olhar nesses zumbis aqui Eu paro no lugar Ah, já sei pra onde eu vou Eu vou entrar ali na estação de trem Eu vou pra um ponto de ônibus que tem ali na rua Dá-lhe zumbi Dá-lhe zumbi atrás de mim Pronto, entro na estação de trem Aqui eu já consigo controlar Tá, eu vou pro ponto de ônibus Aqui do ponto Eu não sei porquê aqui no DayZ O zumbi não consegue entrar Vou fazer uma hora aqui Deixa eu ver o que pode ser feito Bom, não vejo nada lá no bombeiro, tudo quieto Eu já estou jogando sozinho, pessoal Meio que a draft não logou Tô fazendo uma hora aqui em eletro Matando uns players aqui Fazendo uma bagunça Então os zumbis vêm até aqui e voltam Eles vão embora Eu não sei porquê Algum bug, alguma coisa Que tem no ponto de ônibus Então eles vão embora Tudo muito quieto, cara Não gosto de coisa quieta assim Acho que eu já falei isso em outros vídeos Eu prefiro tiro cantando Do que silêncio Pelo menos a grande maioria dos zumbis Já foram embora Tem zumbi aqui perto ainda Que veio atrás de mim Mas a grande maioria já foi embora Eu acho que eu vou voltar Tem um ponto de ônibus ali Depois do bombeiro aqui Eu acho que eu vou para aquele ponto lá Aqui de lá eu tenho a visão melhor Do centro da cidade Então eu vou Eu vou devagar A ver se eu chamo A quantidade menor de zumbi possível Aquele ali pelo jeito Vai me ver Não, ele está indo para lá O outro ele está vindo Mas está meio longe Vamos ver Vamos andando devagar A gente podia achar uma sniper ali naquele bombeiro Ia para um canto longe Ia para um canto longe Ah não zumbi Vamos, vamos Já que Um diz o outro O cara que está cagado O que é um peido Com o cara que está cagado Chamou o zumbi Vamos embora Silenciada Bala Ah É sério Que tem uma zastava O que eu acabei de falar A gente podia achar uma Sniper Ó, tiro longe O que eu vou fazer Eu vou matar esses zumbis aqui Não, não me bateu Eu fui embora Beleza E vou ter que deixar a minha K Com a cobra aqui Amigo Ai Vou ter que matar essa zumbisada Vamos lá cara Toma Filho da mãe Peguei as zumbisada Peguei as zumbisada Vou ter que dar munição Vamos ver se tem mais aqui Não 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 A K Beleza Vamos embora agora Vou procurar um ponto alto longe Para a gente poder ficar Querendo ir para lá Se essa zumbisada Não vier junto A gente vai para lá Esse prédio aqui também Essa construção Também é uma boa Tem uma escada atrás dele Que dá para subir Olha o zumbi Ah não é não Tem zumbi 3000? Tem cara Tem um zumbizinho lá ainda O que é isso aqui? Combustível Vamos dar a volta por aqui Porque tinha um zumbi bem ali Aquele que veio atrás de mim Podia ficar ou ali em cima Mas ali em cima é meio Óbvio Todo mundo dá uma olhada E tal para conferir Vou subir aqui Agora vou correr lá para a ponta Beleza Beleza Aqui eu tenho uma visão geral Inclusive do centro da cidade Tem que tomar cuidado Se bem que lá fica bem nublado É difícil alguém me ver aqui também Se tiver algum sniper lá no morro O outro bombeiro também Mente na delano Bom pessoal Agora é esperar Ficar parado por aqui esperando Até que aconteça alguma coisa Ficar olhando Opa Eu vi Eu vi Olha lá Atravessando a linha do trem Lá longe Vou dar uma olhada melhor lá O cara correu ali para trás Olha lá Zumbi correndo Eu e meu olho biônico O cara está atrás daquela casinha ali Está por ali Olha lá Zumbi correndo lá ainda O cara está saindo de elétron por cima ali Olha lá Zumbi correndo Vamos ver assim que a gente vê melhor Zumbi continuou correndo O cara saiu lá pelo meio do mato Lá para trás E foi embora O cara está saindo de elétron por cima O problema do silêncio Olha só Ah Foi quicado Foi quicado Bom Eu acho que todo mundo foi O servidor reiniciou Poucos players Está vendo? 18 13 19 Isso aqui fica com 70 Está aumentando Está vendo? Todo mundo foi quicado dos servidores E no próximo vídeo Não perca Aqui galera Loguei atrás do cara Um Um Dois Tchau 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 Tchau